Nós estamos no hipermercado Eldorado. Vou apresentar agora cinco produtos. Se você conseguir encontrar em qualquer concorrente do Eldorado um desses produtos anunciados agora mais barato, que a gente sinceramente duvida, o Eldorado vai bancar o preço do concorrente e ainda vai abaixar em 10%. Só pra mostrar pra você que aqui tá muito barato mesmo. Vem cá, olha. Molho de tomate, tomatelle. É aquele que vem com pedacinhos de tomate dentro. Uma lata tem 350 gramas e custa 650 cruzeiros. Carne e bovina, contra filé ou alcatra. Tanto faz. Se você comprar a peça inteira, você vai pagar no quilo 2.989 cruzeiros. Palmito Palmazon, você pode comprar no vidro de 300 gramas ou na lata de meio quilo. O preço é um só, 1.490. Macarrão São Jorge com ovos, meio quilo, 495 cruzeiros. E a cerveja Budweiser americana, ótima. Preço 695. E tem muito mais aqui no hipermercado Eldorado. Aproveite. Hipermercado Eldorado. Há 22 anos com você.